No vídeo de hoje eu trago uma resenha completa do perfume Maner, da Tera Cosmetics, ou Maner, da Tera Cosmetics, que tem como inspiração olfativa o perfume Ani, de Nishani, aquele perfume maravilhoso, super hypado e extremamente caro. Mas afinal, será que o perfume ficou bom? Será que vale a pena ter esse contratipo na coleção? Vou responder tudo isso pra vocês. Vem comigo! Saudações, meus charmosos e charmosas! Sandro na área, Sandro por aqui. Sejam todos bem-vindos de volta, ou bem-vindos pela primeira vez ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes mais exclusivos, pouco comentados, aqueles perfumes que ninguém tá falando, né? E perfumes que estão na hype também, por que não? Como o perfume Maner, da Tera Cosmetics, afinal é um lançamento que eu recebi, tá todo mundo falando, não tem problema também. Mas eu sei que vocês buscam esse canal quando vocês querem falar, eles querem saber um pouco mais de informações daqueles perfumes que ninguém fala. Aquele perfume tipo Bentley for Men Intense, sabe? O perfume aqui da Cod Brasil, lá o Lion. O perfume da Alhambra. Toda a linha Gentleman, supostamente vocês me chamam de referência aqui no Brasil, quando se trata dessa linha Gentleman da Givenchy. Então eu tento trazer perfumes um pouco mais fora da caixa. Aqui também é um Baldessarine Ultimate, também é um perfume diferente que eu trouxe aqui pra vocês. Então assim por diante. Vocês vieram ao canal certo, né? Concluindo aqui, se vocês estão procurando por nessa vibe de fragrância, esse canal foi feito pra vocês. Bem-vindos! Olha, antes de dar início aqui, de começar a falar do perfume da Terra, eu vou pedir uma gentileza. Deixa o seu like aqui, por gentileza. Já vem aqui agora, já deixa, já adianta. Se você não gostar, você volta e tira. Mas se você, eu sei que você vai gostar. Você é fã aqui do canal, tá sempre curtindo, me ajudando. Mas olha, já deixa agora, às vezes você esquece. Deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Essa é a forma de você ajudar o canal a crescer. Aí eu trazer mais fragrâncias. E olha só, vocês viram que legal? Gente, eu recebi três fragrâncias importadas da marca, né? Das marcas Gucci, Burberry e também Calvin Klein, através do grupo Coty, né? O Coty. Nossa, gente, é de um prestígio, é de uma coisa muito bacana. Isso é... Eu fico até emocionado de saber que o canal chegou nesse nível de receber fragrâncias importadas, não só contratipos, mas fragrâncias. Ou seja, um canal com tamanho pequeno como o meu, recebendo dessas marcas prestigiadas, alguma coisa certa eu tô fazendo, né? E eu sei, eu devo isso muito a vocês. A ajuda que vocês vêm me dando com o seu like, com o seu comentário, né? E, cara, isso é bacana demais. Tamo junto, vocês são demais. Vamos lá. Galera, Tera Cosméticos, empresa parceira aqui do canal, sempre enviando aqui pra que eu possa resenhar pra vocês os seus lançamentos. E dessa vez não foi diferente. Link do site, assim como do perfume, na descrição. Só rolar aqui pra baixo. A resenha de hoje é do Manner. Vou trazer um pouco mais sobre isso. Manner. Eu acho que é de maneiras, né? De boas maneiras. Manner. Manner of Speed. Sei lá. Enfim. Manner. Manner. Olha, a apresentação da Tera Cosméticos é sempre muito bem feita, né? Muito bem, muito caprichosa. Eu gosto muito do frasco. Do rótulo. Do frasco também, mas eu gosto muito do rótulo da Tera Cosméticos. Você percebe uma qualidade diferenciada, tá, gente? É assim, parece uma borracha. Parece uma coisa assim, sabe? É outro nível, tá? Esse brilho. Essa pintura aqui. O metalizado do nome. Eu vou trazer um pouco mais perto pra vocês. Mas olha, a apresentação sempre assim. Muito bem feita. Tera Cosméticos. Outro nível, né, meu amigo? Outro nível. Ó. Ele tem um metalizado na letra, ó. Manner. Tá vendo? Um azul com brilho. É bonito, gente. É bonito. Ah, quero dar de presente. Vai na fé, tá? Vai na fé porque fica bonito. E ele é inspirado. É um perfume Manner. Ele é inspirado. Ele é contratipo no perfume Annie de Nishane, que tá passando o rótulo pra vocês. Gente, perfume de nicho. Super exclusivo da marca Nishane, né? Da casa Nishane. Que é uma casa só de perfumes. Não é uma casa de designer, né? De moda. Eles fazem perfumes. O foco principal, o core business deles é fazer perfume. Então, gente, os caras usam matérias-primas selecionadas. Alto. Alta qualidade em suas matérias. E aqui eu tenho o decante. Eu não tenho o frasco grande do Annie. Vai, câmera. Vai. Bora, vai. Tadam! Foi. Nishane Annie. 5ml. Ó, eu já... Eita. Já borrifei. Ele tá aqui, nesse papelzinho aqui com o cantinho cortado. Deixo ele aqui. De fato, pessoal, é um perfume muito querido pela comunidade perfumística. É um perfume gostoso, de fácil, agradabilidade. É um perfume de nicho, mas com nuances ali comerciais claras, né? De gourmet, gourmand. Ele tem um toque ali de baunilha, como se fosse algo de um biscoito de baunilha com limão. Ele tem suas inspirações. A Cécilie Zeroukian. Cécilie Zeroukian. Zeroukian. Esqueci o nome dela agora. Que é a perfumista, né? Que é a francesa. Tanto que o perfume Annie, tá escrito France. Quando é um perfumista, sei lá, italiano. Tá lá, Itália. Assim, perante. É China. O Luan Chá tá escrito China, né? Alguma coisa assim. Ela traz um aspecto ali francês, né? De guloseimas francesas, né? Então tem esse aspecto de biscoito, de bolacha, de sobremesas, né? De artefatos ali. Comestíveis franceses famosos, né? Como a própria Madeleine, como eles comentam. Eu não sinto tanto essa combinação, essa semelhança com a Madeleine's. Eu conheço Madeleine's, né? É comigo. Tive até o prazer de comer realmente algo de muita qualidade e não sinto essa vibe. Mas tem aspectos cítricos ali com uma nota de gengibre, uma coisa de groselha negra com fundo floral, né? Um corpo floral de rosa muito interessante, sofisticado. Base adocicada com resinas, né? Benjoim, baunilha. A nota de baunilha é bem evidente, tá? Tem a nota de âmbar cinzento também, trazendo ali um aspecto ambarado, levemente animálico para a fragrância. Almíscara é uma fragrância muito gostosa, potente e muito, muito, muito interessante. E aí nós temos o perfume Manor, da Tera Cosmetics. Inclusive, que eu vou fazer como eu faço em alguns momentos, em alguns casos, quando o contratipo tem uma pirâmide olfativa diferente da fragrância original, eu dou preferência para a pirâmide olfativa do contratipo, que nesse caso aqui é o Manor, que ele tem listado em sua pirâmide olfativa as seguintes notas. Começando pelas notas de topo, nós temos a nota de gengibre, bergamota e pimenta rosa. Nas notas de corpo temos a groselha preta, a rosa turca e o cardamomo. E fechando nas notas de base ao fundo, temos a nota de baunilha, patchouli e sândalo. E aqui nós vamos para a parte boa, né? Borrifar a fragrância. Vamos lá? Borrifador, não tenho o que falar. Muito bem, não escorreu. Muito bom. Uh, já veio o cheirinho gostoso aqui, hein? Opa, maravilha. Vou borrifar na mão também, porque aí eu vejo o contraste da pele. Olha, gente, já veio aqui um cheiro muito gostoso. Já tem uma abertura adocicada, com nuances frutadas. Essa nota de groselha negra junto com aspectos ali de baunilha são bem evidentes. Uh, que delícia de fragrância. Olha só, a abertura, ela realmente, como a própria pirâmide olfativa da Terra traz, tem essa abertura levemente fresca, né? Com acordes de gengibre, bergamota. Esse acorde frutado, adocicado, é bem presente, muito gostoso. E traz um toque aqui, já de início, gourmand. Eu sinto uma certa semelhança com algo de uma baunilha gostosa, de uma baunilha um pouco mais de aspectos aromáticos da cozinha, né? Não é aquela baunilha tão conceitual como de alguns perfumes. É uma baunilha realmente que parece comestível, muito gostosa, tá? Isso não é um demérito, não. E aqui a gente tem esse aspecto de... Sabe aquele cheiro que você sente da frutado do Cedraboase? Aqui no perfume da Terra Cosméticos eu sinto um leve toque ali que pode lembrar um pouco o Cedraboase. Faz um pouco, assim, uma certa semelhança com o Cedraboase nesse aspecto aqui. O que se difere um pouco do Ani de Nishane. Então, depois eu vou falar sobre similaridade, que tem algumas diferenças, especialmente falando. Mas, de início, você tem uma relação, você tem uma certa semelhança com o Ani de Nishane. Já aparece aqui uma vibe. Tá aqui o cheiro. E muito gostoso, que lembra bastante o perfume. E conforme o tempo vai passando, essas notas de corpo um pouco mais densas, carregadas, a nota de rosa eu não sinto tanto aqui. Eu não sinto o aspecto floral. É um pouco mais tranquilo aqui a nota de rosa. Se é que o meu olfato capta, ela tá só emprestando um leve frescor floral aqui e talvez uma sofisticação. Embora eu não sinta, não identifique a rosa, como eu identifico no Ani, por exemplo. O Ani, a rosa é um pouco mais evidente. E aqui, conforme o tempo vai passando, esse lado frutado permanece, esse lado levemente fresco permanece na fragrância. E aí, cada vez mais, esses toques adoscados de cardamomo com baunilha vão se acentuando. Gente, é um perfume gostoso. É um perfume agradável, de fácil agradabilidade. Provavelmente, pra você dar de presente, ele vai ficar, ele vai agradar a galera. Inclusive, acho que eu vou fazer como o perfume da noite hoje. Ó, ele tem agora na pele ele até traz um frescor um pouco maior. Consigo perceber aqui um lado fresco um pouco mais interessante do que na fita. Na mão aqui, acho que às vezes a mão, né, a gente lava com detergente, sabonete, alguma coisa, acho que a mão não pega tanto cheiro como pega no corpo. Gente, é um perfume muito gostoso. E sua secagem, ele vai brincar ali com essa baunilha, com esse lado do... de um lado um pouco mais fresco. Se eu tivesse que falar pra vocês, depois que eu falar sobre similaridade, lá na similaridade eu falo um pouco mais sobre as diferenças, mas sim, ele remete já ao anid nishani. Você já tem essa... Opa, estou falando do anid nishani. Mas ele tem um frescor, ele tem essa base um pouco mais densa de baunilha, com um sândalo, ele tem um sândalo aqui que não fica tão cremoso como o de anid, mas ele está aqui, ele empresta uma certa cremosidade. Muito gostoso. Sandro, público, olha, eu acho que é um... Ele não tem grandes evoluções, tá, gente? Ele é um perfume que alterna tanto quanto as notas em relação ao anid, por exemplo. Eu acho que ele é um perfume um pouco mais linear, agradável, mas linear. Ele tem, né, falando agora sobre o público, é um perfume totalmente compartilhável, homens e mulheres, ele realmente não tem nada que especifique como feminino ou como masculino. Realmente, de fato, unisex ou compartilhável, que é o nome que nós utilizamos. Fragência aqui. Não vejo restrições também de idade, acho que tanto adolescentes como também pessoas mais velhas vão conseguir utilizar ele tranquilamente. Público super tranquilo. Sandro, estações. Olha, ele tem versatilidade, ele tem mais versatilidade do que o perfume Ani. Então, você consegue utilizar ele praticamente o ano todo. Dias muito, mas muito quentes, aí você testa um pouco. Diminui, talvez, as borrifadas, dá uma verificada como ele vai funcionar na sua pele. Se você conseguir, porque eu acho que ele dá pra ser utilizado em um dia relativamente quente, não muito, muito quente, opte por cítricos, aromáticos, nem insista, pra que insistir? Só se você gosta de perfume doce, você acha que tem um... Galera, às vezes, você vai meio que teimosa. Eu quero usar no calor. Então, usa, pô. Usa Malbec no calor. Não tem problema. Mas a gente aqui só dá sugestões. Então, tirando isso, estações praticamente o ano inteiro. Outono, inverno, aí você pode caprichar nas borrifadas, que não tem erro não, tá? Olha, falando um pouco agora sobre o desempenho. Gente, o desempenho dele é um desempenho moderado. Ele tem uma saída até interessante. Ele tem aí uma projeção de até uma hora e meia. Não é muito evidente. Não é muito expansiva. Nem o próprio perfume de Nishani também é. Não é um perfume que espalha a roda, sabe? Daquela, nossa, potente. Ele é potente, mas ele também... Acabei de borrifar o Anin, né? Ele tá aqui, tá presente. Ele tá adoscado, mas ele não preenche a sala como, por exemplo, né, quando você... Os primeiros lotes do Leiton, né? Você borrifava, ou do Exclusive, ou do Baccarat Rouge, quem mais? Nistan Kors, sabe aquela coisa? Ah, Red Tobacco, que você borrifa e vai... Não, não é isso. Não tem essa proposta. Então, desempenho, projeção é isso. Fixação, ele tem uma fixação moderada. Na minha pele, não sei se vai ser pra todo mundo, mas na minha pele, ele, com dificuldade, chega até umas sete horas. Com dificuldade. Eu acho que depois de umas cinco horas e meia, seis horas, ele começa a apresentar aí, na pele, tá? Na roupa, não. Na roupa vai um pouco mais longe. Mas na pele, ele chega aí, vamos colocar aí até umas seis horas e meia, sete horas. Roupa, aí pode passar das sete. E, similaridade, vamos falar de similaridade. Isso é importante. Olha, gente, quando eu comparo lado a lado assim, eu sinto as nuances parecidas dos perfumes, é um perfume de fato semelhante ao Ani. O quanto é semelhante, olha, ele tem uma boa similaridade. Ele não tem uma alta similaridade, mas também não é pouco similar. Ele lembra. Você borrifar, ao borrifar, você lembra. Quando chegou, quando eu fiz as minhas primeiras impressões, eu falei até na live, eu falei, nossa, ele é bem parecido e tal. Conforme eu fui utilizando, fui utilizando, e o borrifava do lado, tanto o decante, como o próprio Manner, eu percebi que tem diferenças. E aí, depois, até consultando nessa questão da pirâmide, eu percebi que esse perfume da Tera, ele é um pouco mais fresco, ele é menos denso, ele não é resinoso, como é o perfume de Nishane. Então, o perfume de Nishane tem, tanto que esse perfume tem notas, não tem nota de âmbar cinzento, ele não sei se só não descreveram, ou realmente de fato, porque assim, em cheiro, se tem, eu não sinto aqui. De repente, ah, Sandra, eu só não coloquei, vamos supor que a Tera fala, Sandra, eu só não coloquei, mas o perfume tem, eu não sinto. Eu acho que não tem mesmo. Eu acho que é um perfume um pouco mais capado nesse aspecto. Capado no bom sentido, tá? Mas, foi tirado um pouco dessa fragrância, pra trazer um pouco mais de frescor, pra parecer, talvez, eu acho que o perfume, trazendo aí, mais notas resinosas, ficasse mais denso do que isso, fixasse mais, mas não ficasse tão parecido. Então, ele é parecido, mas ele tem um certo defeito. Olha, gente, a Tera Cosmetics é parceira do canal, tá, gente? Mas, eu tenho que falar aquilo que eu acho, eu tenho carta branca pra fazer isso, que essa fragrância, ela tem uma boa similaridade, ela não é tão similar como outros perfumes da Tera, por exemplo. Então, ele lembra, ele tem um cheiro gostoso, mas, olha, eu sinto falta de um aspecto resinoso, mais denso, mais balsâmico, né? A baunilha é ainda mais evidente no perfume da Ani, então, gente, tem diferença, a similaridade é uma similaridade boa. A principal diferença é a baunilha, não é a mesma coisa, existe, parece que falta um pouco desse corpo, da base especificamente, sabe? Aquela parte resinozona, assim, sabe? Bem densa, bem balsâmica. A nota de rosa também, puxa, a nota de rosa é bem evidente aqui no perfume de nicho, e aqui é praticamente inexistente no meu olfato, não quer dizer que você não sinta. Então, similaridade, uma boa similaridade. E, desempenho já falei, vamos às conclusões finais. Gente, perfume gostoso, que vai agradar bastante, a galera vai conseguir utilizar, acho que até mais do que o Ani, porque o Ani não dá pra usar, como eu falei, grande parte do ano, é mais outono e inverno, porque ele é mais denso, ele é mais rico, ele performa mais, ele tem um desempenho maior do que esse aqui. Então, na minha pele lá, o Ani de Nichan, ele chega quase, quase, em umas nove horas e meia, ele é bem intenso, tá? A projeção não é tão diferente desse aqui. Projeta um pouco mais, mas não é tão diferente. Mas em cheiro, em coçou o nariz aqui, em experiência, é bem satisfatório, aqui, o perfume Manor. Ele vai entregar algo muito gostoso, ele realmente pode ser uma alternativa, interessante, fresca, bacana, um pouco mais, é, acessível, tanto pro bolso, como também pro olfato, que eu usar aquele perfume muito, muito doce, em grande parte do ano. Então, eu gosto do perfume Manor, eu acho bacana, tem qualidade, mas ele peca um pouco na similaridade pra mim, tá? Ele tem esse defeito. Levando um pouco, levando tudo isso em consideração, com base no meu gosto pessoal, em relação a fragrância importada, a fragrância de contratipo, eu atribuo a classificação aí, de três estrelas. É um perfume muito bom, tá? É um perfume, né, não é só, poderia dar uma pontuação menor, não, ele é um perfume muito bom, mas, eu atribuo a classificação de três estrelas, mas eu acho que você precisa conhecer, porque é um DNA muito gostoso. Eu acho que aquele DNA que substitui, por exemplo, um DNA que eu acho que tá começando a ficar ultrapassado, do Boss Bottle Intense, por exemplo. Ele é gostoso, eu gosto, mas tá um pouco datado. Tá um pouco, a galera já posta uma vibe meio enjoativa. Aqui não, aqui você tem um acorde frutado moderno, de cítricos com groselha negra, com groselha preta, e ao mesmo tempo com nuances aqui, adocicadas de baunilho, então ele é bem moderno, eu acho que a galera vai gostar mais dessa proposta aqui, substituir o Boss Bottle Intense, não tô dizendo que é parecido, tá? Como proposta, eu acho que vai ali. Bem gostoso, eu acho que a galera pode gostar bastante. Mas e vocês? Conheceram o Manner? Deixem aqui nos comentários, fala pra gente o que vocês acharam. Vocês acharam bem parecido? Acharam mais ou menos? Acharam um pouco parecido? Gostaram do cheiro? Vamos conversar? Deixa aqui pra gente. E é claro, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, e nos vemos em um próximo vídeo. Até lá. Fui.